E aí gente, tudo bem com vocês? Basta mais um vídeo aqui no canal Hoje irei fazer pra vocês Um pãozinho recheado com Nutella Espero que vocês gostem Ative o sininho, curta, comenta E compartilha, roda a vinheta E vamos iniciar o nosso vídeo de hoje Então gente, como eu estava falando pra vocês Pra essa receita estarei usando aqui Já coloquei na minha bacia Dois ovos inteiros Coloquei uma xícara de açúcar Três colheres de margarina Vou misturar esses trenzinhos Essas coisinhas aqui Vou misturar aqui Que vocês podem ver Irei misturar aqui os dois ovos Açúcar Irei colocar também uma pitadinha de sal Uma pitadinha de sal Eu vou bater aqui Gente, agora eu vou adicionar aqui um Meu leite morno Aqui tem 400 ml de leite morno Vou adicionar aqui Um envelope de fermento em pó Fermento biológico seco Vou utilizar 10 gramas Que equivale a 3 tabletes Meu leite morno Vou misturar Vou misturar Agora a gente vai adicionar a farinha de trigo aos poucos Tá? Ó, fermento dissolvido aqui no leite morno Adicionar a farinha de trigo aos poucos Vou pôr aqui mais ou menos Meio pacote Então vou pôr meio pacote de uma vez Gente, eu vou visitar aqui em casa Olha pra vocês verem na câmera quem chegou Fala bom dia, meninas Bom dia, pessoal Gente, eu vou acrescentar mais farinha de trigo Já se for um pacote de farinha de trigo E agora eu vou pôr literalmente a mão na massa E agora eu tô cru, ó Pegando mais massa de trigo O lado que sobraram Peraí, peraí Vou sair um negócio que tem Peraí Cuidado, não mexe na massa não Pode mexer agora não Peraí Cuidado Gente, eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho de farinha de trigo Com as mãos mesmo Pra mim sovar essa massa E esse pãozinho de Nutella com coco Fica sensacional, galera Sensacional Gente, eu vou virar minha massa aqui na bancada E vou começar a sovar essa massa Mais ou menos 20 a 30 minutos Gente, essa massa fica tão gostosa de trabalhar, olha E o ponto da massa, gente É ela não ficar grudando nas mãos Desgrudou das mãos Massa tá boa A minha ainda tá colando nas mãos ainda, ó Vou fazer esse pãozinho de Nutella aqui Pra sofrer e para ele tomar café das três Desgrudou das mãos ainda, ó Hoje eu não estou me enganando Com a boca da manhã Ai, a gente amassa a bebe Gente, aqui ó, minha massa já está ó, boa de trabalhar, porque ó, já tá grudando mais nas mãos, eu vou colocar essa massa aqui para crescer mais ou menos uma hora, então eu vou marcar as horas, aqui são mais ou menos 9h30, mais ou menos 10h30, eu volto aqui com essa massa, amassei ela mais ou menos 25 minutos. E gente, lembrando vocês, essa massa aqui, vocês podem pôr qualquer recheio, tanto de sal quanto de doce, aí vocês só diminuem um pouquinho no açúcar. Essa aqui eu fiz mais docinha porque é pãozinho doce, mas se fosse para poder fazer uma massa mais eclética, ou de sabor, vocês diminuem no açúcar. Eu gosto bem, eu posso ser bem agridoce, também fica bem gostoso. Agora gente, ó, vou levar minha massa para crescer por mais ou menos uma hora, e depois eu mostro para vocês o resultado dos nossos pãezinhos. Ó, aqui na bacia, paninho de prato limpinho, não pode tomar uma massa. Essa massa vai crescer uma hora. Gente, se passar de uma hora, minha massa já está crescida, dobrou de tamanho, olha para vocês verem. E que massa mais linda! Agora eu vou abrir essa massa, vou ver aqui na bancada, a bancada já está polvilhada. Eu vou abrir essa massa e vou começar a fazer os nossos pãezinhos de Nutella. Vou dar mais uma sobada nela. E... Gente, dividi minha massa em duas partes. E vou começar a modelar os nossos pãezinhos. Vou abrir aqui, ó, esses pãezinhos. A Sofia vai me ajudar a abrir esse pãozinho. O primeiro pãozinho, a Sofia vai me ajudar a abrir. Vem aqui, Sofia. Eu aqui, ó. Para você abrir esses pãezinhos para mim. Nesse movimento aqui, tá, Sofia? Sim. Massa bem aqui. Lembrando que esses pãezinhos de Nutella, gente, é para as crianças que tomaram café da tarde, tá? Força, Sofia, na massa, força, 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 força. Tá vendo? Porque assim, ó, quer ver, ó. Uhum. Até abrir lá em gás. Tá. Nesse movimento. Gente, olha o meu creme, olha a minha Nutella. Eu comprei essa de um quilo aqui, ó. Olha para vocês verem, gente. Que sensacional. Nutella. Pãozinho de Nutella. Pãozinho de Nutella. Gente, agora eu vou começar a rechear os nossos pãezinhos. Eu vou usar uma colher de Nutella. Nesse primeiro pãozinho aqui, ó. Uma colherzinha de Nutella. Vou dobrar esse pãozinho aqui. Ó. Vou dobrar ele. Com o auxílio de um copo, eu vou cortar ele. Olha que bonitinho, gente. Vou deixar esse pãozinho crescer mais ou menos uma hora. É mini pãozinho que eu estou fazendo, tá, galera? Mini pãozinho de Nutella. Que aí dá para fazer um monte desses, né? Eles são um pouco deles, né? E, gente, se vocês tentarem fazer essa receita em casa também, mande como é que ficou para a Tia Marcelinha, que ela vai ver... Eu tenho que falar ali, não. Que ela vai ver o que vocês fizeram para vocês ganharem um like. Ela vai estar ajudando vocês também. Se vocês estão ajudando ela, ela vai te ajudar. Não é, Tia Marcelinha? Exatamente. Dois pãozinhos feitos já. E agora enrolando a massa de novo. Ai, eu não perco. Tá tudo. Tá tudo. Você já passou o vídeo? Tá tudo. Você já passou o vídeo? Posso também fazer? Por favor. Tá tudo bem. Deixa aí. Espero. Você pode pegar alguma ideia? Eu vou colher a zona. E aí? Cale. Hã? O que é que está aí? 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 Ó, vou cortar minhas fatias para crescer também Cortar todas do mesmo tamanho A gente vai ver esses pãezinhos também para crescer mais ou menos uma hora Depois eu mostro para vocês o resultado final Galera, passaram-se uma hora, meus pãezinhos de Nutella já cresceram Eu vou pincelar eles aqui e levar o forno para assar em 180 graus Os pãezinhos pinceladinhos Vou jogar neles um coco Gente, ó, meus pãezinhos já estão pinceladinhos, bastante Nutella, bastante coco ralado E bora pôr esses pãezinhos no forno Mais ou menos 180 graus, 30 a 25 a 30 minutos Gente, então esse foi o resultado do pãozinho recheado com Nutella e coco Espero que vocês gostem Curtem, comentem, compartilhem, ativem o sininho Para não perder nenhuma notificação do canal Daqui a pouco eu mostro para vocês as meninas comendo esse pãozinho delícia, tá bom? Gente, esse foi o resultado do nosso pãozinho de Nutella Agora as crianças irão provar se o pãozinho ficaram bons Pega um no nele Pega um no sofia Vê se tá gostoso Isso Gostou, gente Já gostou, vavá? Prova, vê se tá gostoso, morde Pera, posso pegar o... Esse aqui Morde, ó, ficou bom Ficou bom, gente? Nossa O que tem que fazer na casa da Marcela? Curte Comenta Compartilha Ative o sininho Para não perder nenhuma notificação do canal E tchau Que delícia